Os recursos do nosso planeta estão se esgotando e nós somos os principais responsáveis. Preocupada com isso, a Tipos Engenharia trabalha de olho na sustentabilidade e tem conseguido isso através do sistema SteelFrame, que além de sustentável, é limpo, leve e de qualidade superior ao convencional. Nosso sistema é inteligente e se executa em curto prazo de tempo, pois a construção em SteelFrame chega a ser dois terços mais rápido que o convencional. Por ser um sistema inovador, atende a todos os desafios arquitetônicos e com acabamento perfeito. No quesito segurança, devido seu estrutural ser executado em aço leve, o SteelFrame é o mais seguro. No Japão, foram realizados ensaios de embalos sísmicos e constatou-se que o sistema SteelFrame é mais resistente que o convencional. A Tipos Engenharia é especializada em todo tipo de projeto. Para mais informações, acesse www.tiposengenharia.com